Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estar fazendo mais um lacinho pro canal, tá? Mas antes eu peço a vocês pra dar aquele like no canal, tá bom? No vídeo, tá? Dê aquele like, se inscreva, se você não é inscrito, se você é inscrito, muito obrigada, tá? E vamos estar usando, olha, dois tamanhos, tá? A fita número 12 e a fita número 9, pra fazer esse lacinho. Ó, ele vai ficar assim, ó, ele é muito bonito. Fica com 9 cm. Olha, 9 cm, tá bom? Vamos estar selando as pontinhas. Olha, esse aqui eu peguei um pedacinho e costurei aqui atrás com a linha de nylon, tá? 0,25, mas se você tiver 0,20 também, pode usar tranquilo. Então, pra costurar a linha de pipa, tem umas formiguinhas aqui, ó, que tá andando, que a luz tá aqui e não tem jeito, eles ficam andando aqui. É linha de pipa número 10, tá bom? Então, vamos começar, vamos usar o alfinete também, tá? Tá chovendo muito aqui, aí ficam andando essas formiguinhas, vocês não reparam não, tá? É a luz, a luz fica atraindo ela. Olha, vamos dobrar o meio. Ah, esqueci de passar o tamanho, tá? De medir aqui, ó. Cinco centímetros. E, ó, 20 cm. 20 cm. E esse daqui também é 20 cm. 20 cm de comprimento. Vamos estar fazendo dessa seguinte forma. Dobrar o meio. Colocar aqui, ó, passando um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo da marca que a gente colocou, tá? Fica assim. Aí, vamos usar o alfinete. E essa parte aqui, que é a parte menor que vai entrar aqui por cima, a gente faz do mesmo jeito, tá? É um lacinho simples, tá? Porém, ele fica muito bonito, que você pode estar colocando no bico de papo, na tiara, tá bom? Olha a formiga. Então, a gente vai colocar assim, ó. Bem aqui na beiradinha, uma linha em cima do outro aqui certinho, onde a gente vai costurar. Tá? E vamos passar... Vamos passar aqui, ó. A costura. Aí, aqui na beiradinha, vocês passam também. Pode retirar o alfinete. Assim. Aí, é só puxar aqui. É um vídeo bem rápido. Bem simples de fazer, tá? Vocês podem estar aplicando no bico de papo, na tiara. Vou cortar aqui. Olha, e ajeitar aqui o lacinho, que já sai praticamente ajeitado, ó. Olha que bonitinho que ele fica. Aí, vamos estar usando a cola de silicone e a formiguinha tá aqui direto, em cima da mesa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, fica assim, olha, o lacinho, tá? Atrás fica desse jeito, tá? Não apliquei em nada, tá? Mas vocês podem estar aplicando aí na tiara, no bico de papo, tá bom? Elástico, xuxinha, onde vocês quiserem. Olha que graça, muito lindo, né? E simples de fazer, tá? Pra quem tá iniciando agora, tá? É um bom lacinho pra você estar fazendo. Alguns pedidos também de fazer alguns lacinhos fáceis, tá? Esse é um lacinho bem fácil que vocês podem estar fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!